Bésame Bésame muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame Bésame muito Que tenho medo tenerte E perderte depois Bésame Bésame muito Como se fosse esta noite La última vez Bésame Bésame muito Que tenho medo tenerte E perderte depois Quero tenerte E perderte muito perto Mirar em seus olhos E perderte junto a mim E perderte E perderte Estarão muito Estarão muito Estarão muito Como se fosse esta noite E perderte E perderte Estarão muito 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 Quero tenerte muy cerca Mirarme em tus olhos Verte junto a mim Pensa aqui talvez mañana Y estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como se fuera esta noche La ultima vez Bésame Bésame mucho Que tengo medo tenerte Y perderte después Bésame mucho Bésame mucho